Não compre nada na internet agora! Gente, tá chegando a Black Friday e eu, Liz Moura, estarei com a Luana aqui no Partage Shop em Mossoró e juntas vamos trazer várias achadinhas para vocês nas redes sociais do Shop. E tem produtos para a sua casa, roupas, eletrônicos, eletrodomésticos e muito mais. Venha aproveitar as ofertas da Black Friday do Partage Shop em Mossoró nos dias 23, 24 e 25 de novembro. Vem pro Partage!